Olá, Bernaticos! Eu sei que eu tirei numa sala e acertei no preto. Pois é. Vamos falar um pouquinho sobre o decapicolo, porque eu fiz o vídeo pra vocês passando, mas não entrei muito em detalhe em relação a isso, tá? E eu vi que surgiram muitas dúvidas no meu vídeo, vi também que teve muitos comentários, né? E eu quero lembrar uma coisa a vocês. Eu sou cabeleireira, tá? Então, quando eu vejo alguns comentários, fica parecendo que eu não sei o que eu estou fazendo ou eu estou fazendo por fazer, tá? Mas eu sei direitinho o que eu estou fazendo no meu cabelo. Não é à toa que eu faço as coisas no meu cabelo, pra não dar shabu. Eu já usei decapicolo em algumas clientes e deu super certo. Só que dessa vez, como eu falei a vocês, eu moro em outra cidade e aqui, pra achar as coisas, é um pouco difícil. E realmente, eu burrei em relação a ele ter comprado uma caixa pequena e não uma caixa grande. Mas antes a gente fala um pouquinho sobre a minha experiência em relação ao decapicolo. Obrigada, Galo! Com o Galo cantando, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar essa bendita sineta e me seguir lá no Insta. Gente, eu pintei o meu cabelo de maçala e ele tá escuro. A saga do maçala ainda não terminou. A mesma fala aqui sobre o decapicolo. Deixa eu refrisar uma coisa a vocês. Eu comprei a caixinha de 120ml. Isso que dá gravar vídeo sete horas da manhã. Eu comprei a caixinha de 120ml. Só que assim, eu comprei a caixinha e vim, eu tava em Salvador, eu comprei a caixa. Eu lutei pra comprar a grande por causa do preço também, porque esse bichinho, ele é um pouco salgado. Tá? E o negócio que fede, o negócio tá na caixa, ainda tá fedendo. E, vixi Maria. E assim, eu comprei uma caixinha, achei que ia dar pra eu aplicar duas vezes no meu cabelo, mas, infelizmente, não deu. Eu vi comentário de algumas meninas dizendo que uma caixinha de 120ml deu pra aplicar duas vezes no cabelo dela. Cada cabelo é cada cabelo. Eu acho que meu cabelo, às vezes, tá vazio, eu acho que meu cabelo, às vezes, tá cheio e, realmente, não deu, tá? Pra aplicar duas vezes no meu cabelo. Sabia que se não desbotasse até o tom que eu queria, eu teria que aplicar novamente? Sim! Eu sabia disso. Porque, como eu falei a vocês no começo do vídeo, eu já usei em cliente e a cliente trouxe a caixa grande e deu a aplicar, mais ou menos, umas três vezes até que a gente conseguiu, aí, desbotar o cabelo, tá? Sei disso. É, pense num negócio fedorento. O negócio tá aqui dentro da caixa e eu tô sentindo o cheiro. O meu cabelo, gente, e olha que eu já lavei esse cabelo, não sei quantas vezes, desde o dia que eu usei o Decapicolo, eu lavei meu cabelo, acho que umas cinco vezes e o cheiro ainda continua no cabelo. Eu não, sabe? Eu não entendo, não saiu. Nem o cheiro da tinta conseguiu tirar o cheiro do Decapicolo do cabelo. É horrível. É, a única coisa chata desse negócio é esse cheiro de esgoto insuportável, tá? Ressecou o cabelo? Não ressecou o cabelo. O bom do Decapicolo é que você não danifica os fios, ele não resseca o cabelo, tá? Ele deixa o cabelo bem macio. O ruim dele é que se não desbotar, você vai ter que usar novamente, tá? Então, eu vou botar aqui um videozinho aqui no lado pra vocês verem, que o tom, mais ou menos, que ele desbotou. Como meu cabelo tava um preto, ele desbotou por um avermelhado, tá? Mas eu acho também, o que interferiu, não ter desbotado mais ainda esse cabelo, foi justamente eu ter usado violeta geniciana. Vocês lembram que eu fiz a ombre hair e eu misturei junto com a máscara matizadora violeta geniciana? Pois é. Violeta geniciana pra sair do cabelo é o ó. Dá trabalho. Então, eu acho que a violeta possa ter, sim, interferido um pouco aí em relação ao Decapicolo, né? Eu deixei os 60 minutos certinho, eu acho que até ultrapassou um pouco mais esse tempo, e retirei, enxaguei, e só no só que realmente eu vi que meu cabelo tinha desbotado por um vermelho. A parte que tava escura, tava amemelhada. Mas essa minha luz daqui do quarto não ajuda, certo? É... Outra coisa, eu quero deixar bem claro a vocês. Decapicolo não tira ene. Pare de maluquice. Decapicolo, desmineração, Coca-Cola, adoçante, não tira ene. O que tira ene é vitamina T, de tesoura. Isso sim, retira o ene. Decapicolo não retira ene. Então, não gaste seu dinheiro à toa com Decapicolo e com desmineração, porque o ene não vai sair do seu cabelo. A não ser com tesoura. Ah, Lili, mas não sei quem fez uma champuzada e conseguiu tirar o ene do cabelo. Beleza. Mas você viu como é que ficou o cabelo dela depois? Ou quantas aplicações ela tinha feito? Porque se você já fez mais de 10 aplicações, nem vá, porque você vai ficar careca. E mesmo que você tenha feito duas aplicações a três, o Decapicolo não vai retirar o ene do seu cabelo. Ene, gente, ele encapa os fios. Ele encapa os fios, tanto que ele só sai com tesoura. Então, bota a cor na sua cabeça. Decapicolo não retira ene. Tá? Cabelos virgens, não adianta usar Decapicolo, que não vai fazer efeito nenhum, porque ele é um removedor de coloração. Então, ele vai tirar o pigmento da coloração dos seus fios. Dependendo do tom do seu cabelo, ele vai dar uma desbotada. Ele vai desbotar aquela cor, sem danificar. É como se eu tivesse feito uma champuzada, só que a champuzada, ela danifica um pouco mais os fios. Já o Decapicolo, não. Eu assisti alguns vídeos, tá? Antes de usar o Decapicolo, eu assisti bastante vídeos. E vi que, realmente, em algumas meninas, não surgiu efeito. Ele não desbotou o cabelo. Teve meninas que usou duas vezes, não teve efeito esperado. Ele não desbotou o cabelo, tá? E teve meninas que teve um resultado melhor na primeira aplicação. Gente, isso vai de cabelo pra cabelo. Meu cabelo tá com bastante pigmento. É... Porque eu não sei se eu pinto de preto. Tem hora que eu venho com uma sala escura. Então, eu sempre tô pintando meu cabelo. E acaba sendo o que tá carregado de pigmento. O certo era, realmente, eu comprar o grande e usar duas vezes, tá? A experiência foi boa? Foi. Tirando o cheiro que fala aqui, nova fórmula, nova fragrância. Não tem fragrância, gente. Não tem nova fragrância. Continua o mesmo cheiro de esgoto de sempre, tá? Era pra ter comprado a caixa grande de 400ml? Era sim, porque dá pra aplicar duas ou três vezes no cabelo, certo? Eu poderia aplicar e no outro dia vim e aplicar novamente. A experiência foi boa? Sim, foi boa. Se eu achasse de capicolo aqui na minha cidade, Eu teria ido comprar e aplicar novamente nos fios. Mas, aqui, não tem. Aí, eu tenho que esperar ir pra Salvador pra poder comprar, né? Pra poder aplicar novamente. Então, eu não vou nem fazer isso. Eu vou ver como é que eu vou fazer com esse cabelo pra ele ficar amassado. Mas, eu gostei muito de usar. Como eu falei a vocês, eu já tinha usado em cabelo de cliente. Já em duas clientes minhas que pintaram o cabelo de vermelho. Eu usei o decapicolo. E deu super certo. Mas, essa coisa tem que acontecer no meu cabelo. E uma coisa eu quero ressaltar a vocês, Que eu sei que eu vou ouvir muito no vídeo da tintura, Que é tinta não clareia tinta. Então, se seu cabelo tá escuro e você quer pintar o cabelo de vermelho, Tem que desbotar a cor ou descolorir o cabelo. Porque tinta não clareia tinta. Então, não adianta eu vir com o meu cabelo escuro e picar uma tinta vermelha, Que não vai dar certo. Você vai atirar numa sala e acertar no preto. Tá? Então... Eu pensei, porque como desbotou um pouquinho, Eu pensei que realmente ele ia Ficar, pelo menos, Não ia ficar preto desse jeito, né? Mas, tudo bem. Aqui atrás, Vem formando Até Quanto abre. Eu acho que meu cabelo tava mais ou menos Isso aqui. Então, ele abriu pra isso. Né? Se meu cabelo tivesse um pouco mais claro, No caso, assim, Ele abriria assim. Mas aí, como eu falei a vocês, Eu tinha que usar novamente Pra poder ter uma abertura legal. Certo? Então, é isso, meus amores. Vou contar pra vocês o que eu coloquei na minha experiência da Capicol, tá? Gostei muito, não tenho nada De ruim a dizer deles, tá? Eu quis mesmo contar a vocês Por que foi o que aconteceu O que deu certo, o que não deu certo A única coisa que tá me incomodando ainda nesse negócio É o cheiro dele, que é insuportável E até agora não saiu do cabelo Só isso Fora isso Eu amei usar Tudo bem que eu não tive o resultado esperado Mas assim, logo no começo do vídeo Eu tinha falado com vocês Que possa ser que desbote Possa ser que não desbote Tá? Então, eu já tinha já Já estava preparada Do que ia acontecer No meu cabelo Mas foi legal Se eu pudesse comprar de novo Eu compraria O ruim que aqui não vende Aí eu vou ter que esperar A próxima vez que eu for Viajar pra poder comprar E eu não estou afim de esperar Tá bom? Então é isso aí A saga do Massa Ela continua E a gente vai conseguir Deixar esse cabelo Roxinho Como a gente quer Tá bom? Então é isso aí Se você já usou Decapicolo Deixa aqui nos comentários Eu quero saber a experiência de vocês Tá? E mais uma vez Eu vou frisar aqui Decapicolo Não Tira Enê Tá? Pare de maluquice Então é isso aí Um beijo, um cheiro Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau